Muito bem, inicia-se então no capítulo 2, tópico 13, reinicia na verdade o nosso estudo a respeito do CLP. Agora vamos estudar a memória do tipo bit. Lembrando que temos até agora o efeito da manipulação das entradas e saídas sem fazer o uso do recurso memória. O CLP tipicamente vem com memória disponível para que possamos utilizar, para que possamos guardar informações e utilizar. Nessa experiência nós vamos usar memória do tipo bit, que armazena apenas dois valores, como o nome sugere, nesse caso o 0 e 1. Ok? Então vamos lá. O CLP possui uma região de memória volátil, que é chamada RAM, que permite que dados sejam armazenados para posterior teste no diagrama. A capacidade desta memória é determinada pelo CLP, e no caso do estudo temos 256 regiões de memória tipo bit para acessar. Então a capacidade máxima dessa memória varia de acordo com o CLP. No caso vigente, temos 256 bits disponíveis. Esta região é identificada como porcentagem MX, em que X pode variar de 0 a 255. Digamos que tenhamos que implementar a seguinte equação lógica no ladder. Então suponha a seguinte equação lógica, que é AB mais CD. Então temos aqui uma operação AND, AB, mais seria a operação OR, CD, outra AND. Poderíamos, neste caso, colocar na rank 0 a expressão AB, por exemplo, utilizando A como a entrada 0, I00, e a entrada B como I01, e armazenar este resultado na memória porcentagem M0, na memória bit. Ou seja, o resultado desta operação AND seria armazenada na memória bit tipo 0, na região 0 da memória bit. Em seguida, o resultado da expressão CD, que é o %02 e %03, poderia ser refeito na rank 1, e armazenada na memória porcentagem M1. Enquanto que, finalmente, na rank 2, o resultado poderia ser atribuído à saída S, neste caso Q0, realizando a operação O entre os resultados das memórias M0 e M1. Acompanhe como ficaria este exemplo no ladder. Então, olhem aqui, nós temos a entrada I00, I01, que esta foi uma operação AND. O resultado dela sendo atribuído a M0. I0203, outra operação AND, seguindo a nossa equação booleana, nossa equação algébrica da áudio de boole, e isso é armazenado em M1. Em seguida, eu passo uma O entre M0 e M1. Ou seja, vejam que agora eu estou fazendo uma operação O com a memória bit e atribuindo o resultado Q0. Este exemplo, então, que foi desenvolvido, procura demonstrar como utilizar, então, a memória do tipo bit. Vamos fazê-lo aqui, então, no tuído. Aplicou o tuído, tá? Tem um program. Já estou na região de programação, já. Então, vamos inserir uma Rang. Aqui, inserir uma Rang. Botar um contato, mais um contato. E aqui, uma bobina. Esse aqui, eu vou identificar como I0.0. E esse aqui, como I0.1. Aqui na bobina, eu vou colocar M0. Eu estou guardando o resultado dessa operação AND nessa memória M0, memória bit. Agora, eu vou inserir mais uma Rang. Vou vir aqui, vou colocar essa Rang de dois contatos. E uma bobina. Aqui vai ser I0.2. E aqui, I0.3. E aqui vai ser outra memória. M1. Vou inserir mais uma Rang. Essa terceira Rang que eu criei aqui, eu vou armazenar. Vou fazer a operação O. De modo a saber se eu vou ligar ou não a saída. Então, vou colocar um contato aqui. Vou inserir um link. A gente já começou. Vamos fazer isso. Aqui, coloco esse link. E coloco mais um botão. Aqui, eu vou colocar o M0. E aqui, o M1. Veja, vou fazer uma operação O. Com o M0 e M1. E aqui, eu vou colocar a minha bobina em si. Agora sim, eu vou colocar aqui 0, 0. Aqui, 0, 0. Veja, está igual ao nosso experimento. Que nós havíamos definido naquela hora. Agora, vamos simular e ver o funcionamento. Então, vou chamar aqui o simulador. Vou dar o start na simulação. Muito bem. Vou ligar aqui a entrada 0. Veja. Aqui foi ativo. Entrada 0. Mas nada aconteceu. Por quê? Porque nós aqui não temos a operação O na índia. Não está sendo verdadeira. Agora, vou ligar aqui a outra entrada. Agora sim. Foi verdadeira. Armazenou o M0. Ela ficou verdadeira. E aqui embaixo, o que nós podemos visualizar? O M0 ficou verdadeira. Memória, bit. Tá? E em seguida, a saída também ficou ativa. Aqui, 0, 0. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Liguei o 2. Observe aqui. Vou ligar também o contato 3. Então, veja que M0 e M1 são verdadeiros. E a saída está ligada. Se eu desligar, por exemplo, eu aplico o 0 aqui. Nada interfere. Já que o resultado é uma operação lógica O. Então, essa experiência tentou demonstrar para os senhores como utilizar a memória tipo bit do CLP, usando aquela equação algébrica que nós havíamos definido, que é o processo do horizonte e um O. A grande diferença é que a gente armazena em duas variáveis bit do tipo bit esse resultado, para o posterior tratamento. Vamos prosseguir, então, agora com o curso, indo para a próxima experiência. Dando prosseguimento, então, vamos agora para o tópico 14, no qual fala sobre a simplificação lógica. Simplificação lógica é um termo recorrente em eletrônica digital, porque ele permite diminuir a quantidade de circuitos que nós utilizamos no projeto eletrônico. Isso, diminuir essa quantidade de circuitos, faz com que o ciclo de scan fique mais rápido. Vamos ler aqui o texto para entender melhor o que tenta demonstrar esse tópico. Podemos fazer uso das técnicas de simplificação de equações lógicas para torná-las mais otimizadas e, assim, facilitar a implementação em um CLP, torno-se o circuito de scan mais rápido. Para isso, podemos usar o mapa de Carnot, o teorema de De Morgan, ou utilizar os teoremas de simplificação para uma ou duas variáveis para se chegar a este fim. De forma a recapitular tal assunto, estudar em cima de digitais, a seguir está apresentado o teorema de De Morgan. Então, aqui, pessoal, nós temos demonstrado o teorema de De Morgan. O teorema de De Morgan diz o seguinte, a mais b barrado é igual a a barra vezes b barra. É recíproca também verdadeira. a vezes b barra é igual a a barrado mais b barra. Então, esse teorema é fundamental, porque, através dele, a gente pode conseguir tiver uma simplificação muito grande em circuitos digitais. Aqui é apresentado alguns teoremas de simplificação de variáveis. Por exemplo, a mais 0 é igual a. Não dá nada. a mais a também é igual a a. a mais 1 é igual a 1. Qualquer número, qualquer operação, o a com 1 é igual a 1 mesmo. O a mais a barrado é igual a 1. O a vezes 1 é igual a a. O a vezes a é a. O a vezes 0 é 0. Qualquer produto com 0 é 0. E o a vezes a barra também é 0. Aqui há outros teoremas booleanos básicos apresentados, para os senhores que olhem com calma. E aqui tem alguns exemplos que tentam demonstrar o uso dessa simplificação para minimização de circuitos. Aqui há um exemplo. Como exemplo, digamos que temos que implementar a seguinte equação booleana no ladder. Que é y é igual a a vezes a mais b. A, produto a mais b. Agora, como ficaria o nosso diagrama em ladder? Ficaria dessa forma aqui. Então, veja que nós temos aqui o seguinte. a mais b, sendo feito aqui, vezes a. Então, isso seria um circuito que implementaria essa equação booleana apresentada aqui. Mas, será que essa é a melhor solução? Vamos ver. Se a gente tivesse aqui, aplicar essa possibilidade distributiva. Por exemplo, a vezes a. Está aqui, a vezes a. Mais a vezes b. Só que a vezes a é a, como está descrito aqui em cima. A gente observa aqui no teorema. A gente vê que a vezes a, está aqui, é igual a a. Então, eu posso deixar dessa forma aqui. a vezes a, mais a vezes b. Vai ficar a mais a b. Só que a mais a b, tem outro teorema que a gente pode aplicar. Que é esse aqui. A mais a b, vamos ver aqui o teorema. Nós temos a mais a b. Isso, que é isso aqui. Isso. Só que a mais a b é o seguinte. Eu posso isolar aqui o a. a vezes 1 é igual a a mesmo. E a vezes b é igual a b. Só que nós já ouvimos que 1 mais b é igual a 1. De acordo com o teorema apresentado aqui em cima. A mais b, ou seja, a mais 1 é igual a 1. Então, esse resultado aqui, simplesmente, não existe mais. Fica a vezes 1 é igual a a. Então, olha a diferença. A gente saiu desse circuito maior, aumentando o ciclo de scan, para um circuito desse tipo aqui. Que fica bem menor, tá? Então, o uso da simplificação lógica vista em sistemas digitais pode ser muito útil para aumentar, para diminuir o ciclo de scan e a situação do CLP mais eficiente, tá? Então, eu vou pedir aos senhores que vejam os outros circuitos aqui apresentados, são apresentados em outros circuitos, tá? Com simplificação. Que vai poder ser muito útil para os seus projetos que você vem aí desenvolvendo no futuro com o CLP. Em que você pode fazer o uso da simplificação lógica para obter melhor eficiência do seu CLP e evitar, em alguns casos, até a troca do mesmo. Porque pode acontecer o caso de um projeto não estar simplificado e ficar muito grande e, dessa forma, não houver memória suficiente naquele CLP para implementar aquela lógica, sem que a gente crie um CLP com uma memória maior em função, simplesmente, de uma simplificação lógica que poderia ser feita desde o início, desde a concepção do projeto. Muito bem. Então, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é o tópico 15. Nesse bloco, a gente vai estudar o bloco temporizador. Vamos mostrar o todo aqui, três blocos temporizadores. A começar pelo bloco T-ON, que é o Timer-on-Delay. Esses blocos temporizadores são importantes, porque, através deles, nós podemos aguardar um tempo no CLP. Então, o CLP em estudo, possui 64 blocos temporizadores, que permitem que aguardemos um tempo na execução do programa. O bloco temporizador é identificado como porcentagem TMX, onde o X pode variar de 0 a 63 no CLP selecionado. Porém, podemos ter mais blocos ou menos, dependendo do modelo utilizado. É importante utilizar isso. Esse CLP tem 64 blocos temporizadores, mas você pode estar no mercado com os CLPs com mais ou menos espaço em memória. Perdão, espaço com temporizadores. Este bloco funciona em três modos distintos, no qual estaremos, neste instante, o modo T-ON. Neste modo, a saída ficará ativa quando a entrada ou expressão lógica conectada ao módulo do tempo ficará habilitada no tempo configurado, mantendo em seguida a sua saída ativa até que a condição de entrada fique falsa. Então, o que quer dizer isso? Vamos continuar lendo. Digamos que configuramos o bloco temporizador para 10 segundos, no qual este bloco está conectado no sensor NA. Se neste tempo configurado, ou seja, 10 segundos, a entrada permanecer ativa na entrada IN do bloco temporizador, a saída Q do mesmo ficará ativa até que a entrada ou expressão lógica fiquem falsas. Se durante o tempo configurado, neste exemplo, 10 segundos, a entrada ou expressão lógica ficarem falsas, o tempo configurado é reinicializado para uma nova contagem de tempo que a saída Q não ficará em nível alto. O gráfico a seguir ilustra essa condição hipotética, onde observa-se que a saída Q do bloco temporizador em modo T1 ficará em alto o passado o tempo configurado de 10 segundos, mantendo a saída neste nível até que a condição de entrada fique falsa. Resumindo, o bloco temporizador do tempo temporizador do T1, ele só vai ficar ativo após, as suas redes só vão ficar ativas após o tempo que eu configurar no bloco ficar habilitado. Quer dizer isso, se eu configurar o bloco do T1, neste caso, para 10 segundos, se a entrada IN ficar 10 segundos ativa, passados os 10 segundos, neste tempo que eu configurei, a saída Q do bloco vai ficar em nível alto. Vai ficar em nível alto até que a entrada IN fique em nível baixo. Quando ele for desligado e for desenergizado, a saída desliga ao mesmo tempo. Se, por exemplo, a entrada IN ficar ligada apenas 5 segundos, nada vai mudar. A saída aqui vai continuar em nível baixo, não vai acontecer nada. Para a saída Q ser habilitada, tem que realmente passar o tempo configurado nele. Neste exemplo hipotético aqui, de acordo com este gráfico, 10 segundos. Então, se durante 10 segundos a entrada IN ficar ativa, a saída Q liga. Vai ficar ligada até que a entrada IN fique em nível baixo. Quando isso acontecer, ele também é desligado. Caso durante 10 segundos a entrada não fique ativa, ou seja, fica 5 segundos ativa e depois vá a zero, nada acontece na saída Q. Ele vai guardar um novo ciclo para reinicializar a contagem. O bloco temporizador está disponível na barra de componente, conforme a figura seguir. Então, você vai identificar este bloco temporizador, desta forma aqui, porcentagem TN. Então, para demonstrar o bloco temporizador, a gente vai montar um diagrama, que é este aqui. Vamos lá. Abri aqui o tuído, vou inserir uma Rung, ok? Vou inserir aqui um botão ligado à entrada IN, então, o contato normalmente aberto. Vou vir aqui, o contato totalmente aberto. Agora, vou procurar aqui o bloco TN, esse timer. Coloquei ele aqui, e agora, no bobino. Aqui na entrada, eu vou colocar o I00, o bloco zero do meu CLP, e na saída, o Q00, ou seja, saída zero do meu CLP. Vou clicar duas vezes no bloco temporizador. Então, duas vezes no bloco temporizador, é aberta esta janela aqui de configuração, que eu posso configurar o meu bloco temporizador. Notem que nós temos aqui do TM0 até o TM13. Então, na verdade, é até menos, não são nem 64 blocos temporizadores. Nós temos, na verdade, 14 blocos temporizadores. Eu vou até fazer esta correção na apostila. Então, não são 64 blocos temporizadores. Nós temos, na verdade, 14 blocos, que vai do TM0 até o TM13. Na qual for adicionando mais temporizadores, ele vai ocupando os outros. Veja que, por enquanto, marcado, só tem o TM0. Aqui na opção Type, nós temos os tipos de temporizador que esse bloco time pode, temporizador que esse bloco time pode funcionar. Tem as opções T1, T0 e TP. Por enquanto, nós estamos estudando T1, vamos deixar marcado T1, os outros vão ser explicados em breve. Em seguida, temos a opção Basic, que seria a base de tempo, né? Veja que tenha base de tempo de 1 minuto, 10 milissegundos, 10 milissegundos, 10 milissegundos, 100 milissegundos e 1 segundo. Nosso caso, é 1 segundo à base de tempo. E o Presset é o tempo que eu quero que ele espere. No nosso caso aqui, eu vou colocar 5 segundos. Você vai precisar ficar ativo por 5 segundos para que eu ligue a saída. Feito isso, essa configuração, é só voltar aqui no modo Program, ficando aqui em cima, tá? Já volto para o modo Program. Veja que aparece nele aqui o bloco temporizador, que é o TM0, que eu estou usando. Se eu adicionar novos blocos, vai ser o TM1, TM2, TM3 até o TM13 e ter uma entrada em uma saída aqui. O tipo dele, que é o T1, que funciona conforme a gente conversou, ou seja, ele tem que guardar aquele tempo configurado de Preset para poder acionar a saída. E o Preset ajustado é de 5 segundos. Mas é melhor para entender esse bloco temporizador do que testando mesmo. Então, vamos simular. Então, vou rodar aqui o simulador. Muito bem, vou ligar aqui a entrada aí. Quando eu ligar, ele vai começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu tiro o valor de Preset, a saída ligou. E vai ficar ligada enquanto a entrada 0 estiver ativa. Enquanto a entrada 0 estiver ativa, ele vai ficar ligado. Enquanto não estiver, ele vai permanecer desligado. Vou vir aqui agora e vou desligar a entrada in. Imediatamente, porque 0, 0 também é desligado. Foi desacionado. Vou ligar novamente a entrada 0 ou a entrada in. Ele vai contar. 1, 2, mas eu vou parar aqui. Parei. O tempo é reinicializado. A saída não acontece nada com a saída. Ela fica desligada. Vou ligar novamente e vou deixar passar o tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Ao chegar no tempo de Preset, a saída é ativa. Vai permanecer indefinidamente assim até que a entrada in vá seja desanalisada. Quando isso ocorre, a contagem para. Então, esse é o bloco que eu tenho que fazer no Teon. Vou pedir ao leitor que faça experimento no seu tweet, simule, de modo a ver o seu funcionamento. Ok? Mas é um bloco que vai ser muito importante em vários projetos. Por exemplo, em uma chave delta estrela, você pode utilizá-la ou para fazer uma loteria. Em que exija tempo no semáforo, você vai precisar desse bloco temporizador. Nesse experimento, a gente procurou demonstrar como ele funciona e como configurado. A sua base de tempo, os N blocos temporizadores que você vai apontar no seu projeto, nesse que servem a questão 14, e o tempo de Preset. O tempo de Preset é o tempo máximo que ele tem que esperar para poder acionar a sua saída. Nesse caso, nós procuramos para 5 segundos. Vou parar aqui o simulador. Vamos para o próximo tópico da pochila. Agora, vamos estudar o bloco Teófilo. Como é que funciona o bloco Teófilo? O bloco Teófilo, a saída aqui, ela é automaticamente acionada quando a entrada IN também é acionada. Então, ligando a entrada IN, a saída aqui também vai ficar acionada. só que quando a entrada IN for desenergizada, ela for desligada, aí sim eu vou começar a contar o tempo com o meu bloco temporizador. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu liguei no instante 0 a entrada IN, essa daqui foi o mesmo instante também nível alto. Vai permanecer durante todo o tempo. Quando a entrada IN for desligada, aí sim eu vou contar o tempo ajustado no Preset do meu bloco temporizador. Digamos que nesse caso seja 5 segundos. Então, vai ficar 5 segundos ainda em nível alto. e em seguida vai desligar. Então, recatulando. O bloco T OFF ele passa a contar o tempo quando a entrada IN vai a nível baixo. Diferente do anterior, que ele conta o tempo inicial para depois ligar a saída. Então, assim que a entrada IN for ativada, ele também vai ser ativado. Só que quando a entrada IN for desligada, aí que ele passa a contar o tempo para desligar a saída aqui, conforme você olha aqui o gráfico. Vamos demonstrar isso aqui no nosso experimento. Então, eu vou vir aqui clicar duas vezes no bloco temporizador. Agora, ele não vai ser mais T ON. Ele vai ser tipo T OFF. Então, você vem aqui na opção TTY, vamos aqui, escolhe T OFF. E volta para a programação. Não muda mais nada. A base de tempo continua 1 segundo e o tempo a gente pode manter também de Preset de 5 segundos. Vamos simular. Então, veja que já na hora ele atualiza aqui, mostra T OFF. O tempo de Preset é 5 segundos, experimento. Vamos simular. muito bem, vou chamar o simulador. Então, a condição inicial é a entrada in desligada, não acionada, o contato está aberto, a saída aqui zero também está desligada. vou ligar o in. Assim que eu ligar o in, ele também se unha imediatamente o que é zero, conforme sugere o gráfico. Só que quando eu desligar a entrada in, ele começa a contar o tempo. Desligar a entrada in, 1, 2, 3, 4, 5. Aí sim desligou a entrada que já saiu do que é zero. Vou repetir, vou ligar o in, imediatamente o que é zero é ativado. Quando desligar o in, desligou já o in, mas já está ligado o que é zero. Ele vai contar o tempo de preset e depois vai desligar o que é zero. Então, esse é o bloco teórico. Por gentileza, monte o experimento aí no seu simulador, teste, que moda ver o seu funcionamento na prática. Vamos para o próximo modo temporizador. esse aqui é a última opção do bloco teórico. O bloco teórico isador que é o chamado bloco teórico isador TP, que é o Timer Pulse. Como é que ele funciona? Esse é o último modo de operação do bloco timer, chamado TP. Neste modo, ao receber um pulso na entrada in, a saída aqui irá gerar um pulso com o tempo definido na saída. Mesmo que a entrada in em seguida mantenha acionada ou não, o gráfico a seguir ilustra esse tipo de funcionamento. Então, diferente do bloco timer on e o timer off, como é que funciona o bloco TP? Quando eu aciono a entrada in, o que acontece? Então, o que acontece? Eu girei aqui um pulso na entrada in. eu conferi a saída aqui para o bloco temporizador para, por exemplo, dois segundos. Meditamente, é gerado um pulso em Q, mesmo que o in permaneça acionado ou não. Neste caso aqui, digamos que o in, o pulso in demorou um segundo, mas a saída aqui foi programada para dois segundos. A saída aqui é o indicativo para dois segundos, mesmo que durante esse intervalo a entrada in vá a nível baixo ou permaneça a nível alto. Neste caso, antes do tempo acabar em Q, o in foi a nível baixo, mas não teve problema, o in gerou o pulso em dois segundos. A mesma coisa aconteceu em seguida. Veja aqui, foi gerado novo o pulso na entrada in. A saída aqui permaneceu ativa por dois segundos e depois ficou em nível baixo. No entanto, o in ainda estava em nível alto. Não importa. No timer pulse, é gerado um pulso com o tempo definido quando ocorre uma ativação da entrada in do bloco timer. Para demonstrar isso, nada melhor que um exemplo. Vamos lá. Agora vou clicar duas vezes de novo no bloco timer. Agora o tipo vai ser o quê? O tipo TP. Que é esse aqui. Que é o timer pulse. Vamos colocar um tempo de... Vamos colocar um tempo de 5 segundos. Vamos permanecer 5 segundos. Acho que é o suficiente para testar. Então vou vir aqui no programa e vou simular essa experiência. Vou chamar o simulador. Vou executar. Muito bem. Vou girar um pulso aqui na entrada in. Botei em nível alto e botei em nível baixo. Veja. Está girando aqui o pulso 5 segundos. Passou 5 segundos que eu vou precisar de configurado. O Q0 voltou em nível baixo. Novamente. Vou girar um pulso rápido. Liguei. Desliguei. A série Q0 está ativa. Passou esse tempo e a série Q0 ficou desligada. Agora vou ligar e permanecer ligado. Liguei. O in está ligado ainda. Vai contar 5 segundos. vai desligar. Desligou. Mas ainda está ligado. Não importa. Ele vai esperar uma nova transição para poder contar novamente o tempo. Então esse é o bloco temporizador e o bloco timer. Então nessa seção da nossa apostila nós estudamos o bloco temporizador que é fundamental para a série Q0. Estou em simplificação lógica que também é algo importante para você poder diminuir a complexidade do seu projeto e torná-lo menor. Melhorando assim seu ciclo de escanto mais eficiente o seu CLP. E também estudamos um tópico importante da apostila depois o temporizador que dá os três modos que podem funcionar. Simplificação lógica e também a memória tipo bit. Aprendemos a memória tipo bit. Há outros tipos de memória tipo word, por exemplo, que nós vamos em breve ver também no decorrer do curso. Mas por enquanto vamos estudar a memória tipo bit. Eu pedi ao leitor então que verifique tudo isso que foi apresentado e refaça os experimentos. Em caso de dúvidas clique à vontade de nos contatar através do link para o tutor disponível logo na primeira opção da página do curso. Agradeço a todos a atenção e até a próxima.